Então, hoje eu resolvi fazer uma decoração nessa minha parede aqui e vim mostrar pra vocês como vai ficar, tá? Deixa eu começar aqui, deixa eu pintar esse lado aqui. Eu cortei esse papel aqui, ó. Aí eu vou... Vou pintar esse lado aqui todinho. Ai, espero que fique bom. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu acho que eu fiz burrada aqui. Ó. Acho que eu fiz burrada. Acho que eu coloquei tinta demais. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tipo, que tem muita beirada aqui. Vamos ver a hora da verdade agora, né? Ai, Jesus. A hora da cagada. Mas eu vou tentar melhorar nesse outro. E esse aqui eu borrei, ó. Ai, Jesus amado. Deixa eu tentar melhorar nesse. Pra melhorar nesse aqui. Ai, gente, é muito ruim se equilibrar também aqui em cima e eu também sou magra, né? Ai, é muito ruim se equilibrar. Espero que mais embaixo fique mais nozinho. Não é tão profissional, mas eu acho que vai ficar legal. Ó, esse outro já saiu mais ou menos. Vou acima um pouco aqui. E aí Espero que vocês gostem. Eu vou terminando aqui de pintar. Quando eu terminar de pintar, eu trago pra vocês verem, tá? Então, olha como ficou a minha parede. Olha. Aqui é a parede da minha sala e como se fosse do meu quarto, entendeu? Olha como ficou, gente. Vocês gostaram? Ficou meio torto, né? É, os triângulo, mas... Dá pra enganar, né? Então, essa parede tava toda branca e eu falei, não, vou fazer alguma cor. Nem que... Nem que depois me arrependa. Gente, é... Apesar de ter ficado torto, ou uns torto e outros não, eu gostei. Por enquanto, quando eu enjoar, eu tiro de novo, né? Teve uns que ficou meio torto. Mas... Tá bom, né? Aí, ficou assim, ó. Parei de azul, amarela, veio, costriou assim, ó. Ficou desse jeito. Então é mais, gente. Obrigado. Beijão, tá? Beijão, 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 beij